Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, torcedor do Furacão! É sexta-feira típica, hein? É sexta-feira típica, costumam chegar aqui na sexta-feira falando Relaxem que o final de semana vai ser tenso, dessa vez é a sexta-feira que vai ser tenso Pelo menos a gente vai ter um final de semana pra relaxar, ou não? Depende do nosso Furacão, se a gente ganhar hoje do Cuiabá As coisas dão realmente uma tranquilizada no Campeonato Brasileiro A gente fica realmente mais relax, mais tranquilinho, ainda meio desconfiado Mas as coisas acabam realmente indo pra um ponto que a gente imaginava Talvez um riscozinho aqui, um riscozinho ali, mas nada muito chamativo nas últimas rodadas, né? Não é algo que nenhum time deseja, entrar nas últimas duas rodadas com risco de rebaixamento E vendo os outros times com uma tentativa de reação também, né? O Atlético, eu usei esse termo bastante no vídeo ontem, mas acho que o Atlético acabou ficando marcado Por ser um time muito inerte ao longo do Campeonato Brasileiro Um time que tem dificuldade pra se movimentar Um time que tem dificuldade pra acordar pra competição O Atlético dormiu muito, dormiu muito ao longo do ano, assim Mas chegou o momento que você tem que acordar Se não, você vai acabar acordando na Série B E não é algo que o torcedor do Atlético deseja, é uma queda Mesmo num ano de título seria trágico, assim Mas vem sendo um 2021 de muitas emoções, né? Em todos os campeonatos a gente teve uma emoção muito forte Seja uma emoção boa, seja uma emoção ruim E na Copa do Brasil, por enquanto, as emoções vêm sendo muito... Calma aí As emoções vêm sendo muito boas, né? Principalmente ali, eliminando o Santos Ganhando na Vila depois de muito tempo Com aquele belíssimo gol do Zé Ivaldo A gente teve a eliminação do Flamengo também, né? A gente se classifica, o Flamengo fica pelo caminho no Maracanã Com o Sonoro 3x0 Na Sul-Americana a gente termina com a taça Eliminando adversários muito relevantes E deixando times fortes ao longo do caminho Por exemplo, a LDU era um baita de um time Um baita de um time E a gente conseguiu levar E a gente conseguiu levar pra eles Uma relevância muito grande pro confronto Pelo nível de disputa E a gente acabou ficando com a vaga, né? Mas no Campeonato Brasileiro Eu acho que as grandes atuações do Atlético Ficaram lá no comecinho da competição Sabe? É difícil a gente pensar em uma grande atuação do Atlético Desde o jogo contra o Inter, talvez Acho que o jogo contra o Inter Tem sido o último grande jogo Porque a gente ganha do Inter na Arena O Vitinho ainda tava no time Pra vocês terem noção O gol do Vitinho E o gol de falta do Terence Porque as vitórias no segundo turno Uma vitória contra o Juventude Apesar do Juventude aí tá fazendo Tá num bom momento, né? Era um Juventude ainda muito Enfraquecido Então a gente acaba ganhando de 2x1 É um jogo legal Mas nada demais, assim Tem o 4x2 contra o Grêmio Com as reservas Que eu acho que O símbolo do jogo É muito mais você golear Um grande time Do que propriamente dita A empolgação ali Aí você ganha de Ceará Você ganha de Bragantino Teve mais uma vitória aí no caminho Um jogo que foi muito Foi muito marcante, assim Pra mim, nessa disputa de Brasileirão Talvez a gente possa botar No leque dos grandes jogos Foi o confronto contra o Flamengo, né? O 2x2 contra o Flamengo Foi um empate O Atlético começa perdendo de 2x0 Busca um empate O gol do Solio no último minuto E esse jogo contra o Flamengo Teve um fator que foi muito importante Pro Atlético reagir Pro Atlético sair dessa inércia tradicional Do Campeonato Brasileiro Vocês sabem que fator eu tô falando? Se vocês se acertarem Que fator eu tô falando Comenta aqui, tá? É o fator torcida O fator torcida Faz Uma diferença muito grande pro Atlético Fez uma diferença muito grande A ausência da torcida Em vários momentos Desde a temporada passada Eu fico imaginando aqui Como seria A torcida contra o River Plate Um jogo que a gente Abre o placar Não sei se o River Plate Conseguiria respirar Na Libertadores 2020, sabe? E acabar buscando empate Confesso que eu não sei Aquela reação no Campeonato Brasileiro Quando o Atlético sai de 17º, 18º Pra 9º E fica um ponto da Libertadores Sabe? Como é que seria Se tivesse torcida ali? Certamente a torcida do Atlético Viria junto A torcida do Atlético Empurraria o time Porque Não é de hoje, né, velho? Não é de hoje Que a gente fala De uma torcida que Faz muito a diferença A favor do Atlético Contra os adversários Existem algumas declarações Que jogar na Arena da Baixada Contra o Atlético Um dos piores cenários possíveis A última vez que eu ouvi Alguém falando sobre o assunto Acho que foi o Christian Baroni O Christian jogou aqui Volante O Christian Mendigo Ele deixou bem claro Que jogar na Baixada Era horrível Quando ele já estava No Corinthians Sabe? E é óbvio Não é mesmo Uma Baixada Antiga A elitização É um fator claro Tem muitos torcedores Que não conseguem ir no jogo Sabe? Muitos, muitos torcedores Que não conseguem ir no jogo Mas Mas de qualquer forma Contra o Flamengo Fez muita diferença A explosão Que acontece na Baixada Depois do gol do Kaiser E a explosão Que aconteceria Se o Teran Tivesse marcado aquele gol Contra o Flamengo Seria Seria incrível E E dá um dejavuzinho Quantas vezes A gente já não viu A torcida do Atlético Tendo essa explosão Vindo junto Levando o Caldeirão A um nível de pressão Muito alto Sabe? A torcida do Atlético É quem sempre Estive ali do lado do clube Jogadores Apesar de ídolos Passam Jogadores vêm Jogadores vão Sabe? Daqui a pouco A gente pode estar vendo O Thiago Heleno No futebol japonês Daqui a pouco A gente pode estar vendo O Nicão Vestindo outra camisa No futebol brasileiro E nada disso vai apagar O que eles fizeram No Atlético Mas quem vai estar lá É você Você que eu estou conversando Tá ligado? Você vai estar lá Com o Thiago Heleno Com o próximo zagueiro Que vier Talvez o Luan Patrick Talvez o Fasson Vai ser esse próximo líder Quem sabe o Zé Ivaldo Eles vão passar também E vão vir outros E outros E outros Até o Petralha passa Até o Petralha passa Mas quem vai estar ali Sempre é o torcedor Cantando Incentivando Por isso que a gente bate Tanto na tecla Que o torcedor do Atlético Deveria ser melhor Tratado Melhor respeitado O sócio Que faz um esforço Muito grande Para virar sócio Sabe São personagens Assim Que Deveriam Ter um peso Diferente No que o clube Entende De ser O melhor tratamento Possível Tá na hora Já passou da hora Da gente ter um departamento De marketing Que valorize esse torcedor E eu estou falando Isso tudo Para incentivar você aí Que está em dúvida Você que tem a possibilidade De ir para a arena Sabe Plota a arena Canta Empurra o time Entra ao vivo aqui No Três Pontos Para a gente mostrar Como está o clima Sabe Então Fica esse incentivo aí Aquela velha história Me chamam de Me chamam de influencer Eu acho que eu não influenciei Absolutamente nada Mas se eu puder influenciar algo É sempre em prol do Atlético Virem sócio Vão na arena Porque eu lembro de alguns jogos Muito marcantes De fuga Contra o rebaixamento Nas últimas rodadas Também Aquela última rodada De 2008 Vocês lembram O confronto contra o Flamengo Um Flamengo disputando ali Libertadores Um Flamengo Bem mais Encorpado Tecnicamente Que o Atlético E o Atlético Ganha aquele jogo Sabe Paradinha Do Alain Bahia Para o Bruno Assassino Pular Marcelinho Paraíba Tenta acabar com nossa festa Realidade Realidade Que naquele jogo A gente só fica tranquilo Depois do gol do Zé Antônio Antes disso Ainda existe a preocupação De Qualquer coisa pode acontecer Foi um jogo Que foi bastante assim Qualquer coisa pode acontecer Hoje a gente não pode Abrir mão para o aleatório Assim não está Hoje a gente não pode Abrir mão para o aleatório O aleatório é algo Que faz parte do futebol Alguns times Mais times desorganizados Tem esse fator Mais vezes como ponto forte Às vezes como ponto fraco Mas Não dá para abrir brecha não O Atlético precisa dominar o jogo O Atlético precisa controlar o jogo Sabe E teve outro jogo também Em 2009 Aquele jogo Que o velhinho Bayern Contra o Botafogo Ele desequilibra O Atlético acaba fazendo 2x0 Se eu não me engano E acaba se tranquilizando E foram dois cenários Assim que a gente viu A torcida Atuar bastante A torcida Fazer um caldeirão De verdade E empurrar o Atlético Então hoje a gente fala De um jogo difícil Hoje a gente fala De um jogo disputado A gente fala De um jogo De muita competitividade Mas é engraçado Que o protagonista desse confronto Não vai estar dentro de campo O protagonista desse confronto É você Então Acorda Lava esse rosto Dá uma Escovada no dente Se arruma para o trabalho Bota a camisa do furacão Na mochila E se prepara Deu 6 horas 5 e meia 5 horas 4 e meia Talvez Se você estiver bem no trabalho Puder dar um miguezinho 4 e meia Seja a parte Pega tua mochilinha Mete bronca Para a Arena da Baixada Vai com muita disposição Muita vontade de cantar Abre um latão no caminho Para ir tomando Se for de carro Se beber Não dirija Obviamente Mas é dia de ver A Arena pulsando Uma parada Que eu vou falar para vocês Eu tenho certeza Que vocês vão Se empolgar muito mais Depois dessa frase Só vocês sabem Porque vocês não ficam em casa É isso que eu quero Falar para vocês O resto A gente vai ver A partir de 7 da noite Nesse Atlético E Cuiabá Que promete ser um jogo Muito difícil O resto A gente já falou Questão tática Questão de competitividade Mas agora é com vocês Torcedores do furacão Vocês sempre estiveram lá Não vai ser Hoje que vocês vão Abandonar o clube Mesmo Mesmo Entendendo que não são Tão valorizados E eu concordo com vocês Tá bom? Eu concordo de verdade Com vocês Forte abraço Até daqui a pouquinho Quando a gente abrir live Eu concordo de verdade Eu concordo de verdade E eu concordo de verdade